Olá pessoal, hoje então nós estamos na nossa sexta aula e hoje a gente vai falar de projeto de pesquisa. Então a disciplina é de metodologia da pesquisa científica e hoje a gente vai focar no documento que vocês vão ter que elaborar para a vinculação de orientação de monografia. Então como é que a gente projeta, por que a gente projeta então o conteúdo? Vindo do planejamento, nosso conteúdo programático, dentro da sequência então a gente está estudando teoria do conhecimento, já foi, tipos de conhecimento, a produção científica no contexto atual, as normas para a BNT, importante também, e hoje então a gente fala de técnicas para a elaboração do seu projeto de pesquisa. Em sequência, qual que é a função do projeto? Qual que é a ideia então contida, idealizando o documento científico que a gente vai elaborar? Primeira coisa, o projeto, ele define, define o que vai ser estudado, ele planeja, vai planejar como vai ser estudado, da disciplina, organização, lógica para toda esta tarefa. Então organiza a pesquisa por si só. Então permite que os orientadores entendam o que você quer estudar, possam avaliar isso, né? Por isso que é importante o documento estar materializado num texto. Não assim, eu tenho uma ideia do que eu vou estudar. Não, uma ideia é muito pouco. Materializa essa ideia em um documento científico. E daí, a partir do documento científico, começa a discussão então, a partir de uma proposta de um objeto de estudo. Subsidia discussão e avaliação para bancas examinadoras, aprovar e aceitar aluno em programas de pós-graduação. Essa dica aqui, são para os alunos que pretendem pleitear vagas ou bolsas na pós-graduação, quer fazer mestrado e doutorado. Quer fazer mestrado e doutorado? O que você tem que fazer? Você tem que fazer um projeto de pesquisa, você tem que fazer a inscrição, a inscrição no processo de seleção do programa específico, e então vai fazer o processo de seleção. Mas no ato da inscrição você já entrega o projeto. Por isso precisa ter bem definido o que é isso daqui. Então, dicas para definir um projeto de pesquisa pesquisa para um programa de pós-graduação. Bem, a primeira coisa que você tem que saber é saber quais são as linhas de pesquisa propostas por aquele programa, assim como na monografia que vocês vão fazer para a especialização. Você precisa saber o que vai ser cobrado e quais são as linhas de pesquisa que são ofertadas. Essas linhas de pesquisa, a gente aproxima-se dela por meio de interesse. Então, você tem que ter o interesse em estudar aquela linha de pesquisa. Vamos ver, por exemplo, uma linha de pesquisa que eu mesmo vou criar. Sei lá. Uma linha de pesquisa que relaciona produção do trabalho e educação. Dentro dessa linha, então, você pode estudar uma infinidade de objetos. E eu vou poder, porque eu estou determinando a minha linha. Então, subsidiar uma orientação, ajudar você a estudar esse objeto, porque eu tenho mais ou menos uma familiaridade com o campo. Eu já estou estudando esse campo, essa relação de educação e produção, o trabalho. E daí, por causa disso, nós temos o mesmo interesse. Então, a vinculação sempre se dá pelo interesse a uma linha determinada do professor. A gente, assim, nunca estuda o que a gente quer. A gente sempre vai vincular-se a algum professor que possa orientar naquele sentido. E serve para solicitação de bolsas. Então, pensar em bolsa hoje em dia é muito bom, porque tem bastante. E tem fundações internacionais, como a Fundação Ford, privadas, a Fundação Carolina, do Banco Santander. No Brasil tem várias fundações, a Fundação do Banco do Brasil. De banco, geralmente, tem ainda governamental, principalmente, a CAPS, o CNPq. Então, é buscar esses meios, mecanismos, que muito, existe muito por editais. Então, sai um edital e o governo está patrocinando pesquisa na área de sustentabilidade. Então, vai destinar lá dois milhões para a pesquisa na área de sustentabilidade. Você vai lá, segue o edital. Seguindo o edital, você propõe uma pesquisa, elabora um projeto de pesquisa para estudar essa questão. E daí você ganha um certo valor lá, que você, não é tudo, mas é um certo valor lá necessário para o desenvolvimento daquele projeto. Porque esses dois milhões é para um monte de projetos. Todos os projetos lá que vão arrumar um mecanismo de aproveitar melhor esse dinheiro. com bastante projetos. Bem, então, esta que é a função do projeto de pesquisa. Para você, o que é mais importante? É mais importante o primeiro item, definir, planejar, disciplinar, organizar a sua pesquisa. Ok? Tipos de projeto de pesquisa. Vamos pensar no projeto de pesquisa que vocês vão ter que elaborar. Então, que tipo de pesquisa que pode aparecer aqui? Bem, o primeiro tipo de pesquisa que é proposto lá é a pesquisa teórica. É aquele primeiro tipo de pesquisa que tem. Então, é quando o objetivo é descrever conceitos, discussões polêmicas e teóricas. É um trabalho de revisão bibliográfica puramente. Ok? O segundo tipo de pesquisa, pesquisa metodológica, busca principalmente estudar métodos ou questões da metodologia. Questões metodológicas. Então, você pode caminhar nesse sentido também. Principalmente quando a gente fala de estudos de métodos. Então, vocês já têm procedimentos, instruções normativas, metodologias que muitas vezes são impostas sem uma base muito crítica de um contexto mais específico que você está vinculado. Então, você vai fazer uma análise específica de um método que ele é consagrado internacionalmente. Enfim, na empresa já é um paradigma. E aquele é o jeito certo de fazer. E você está visualizando que existem problemas e que podem ser adequados. Então, é um estudo de método. Pesquisa empírica. Pesquisa empírica está relacionada a ensaio, repetição, técnicas, prova. Então, relacionada a levantamento de dados, dados empíricos a respeito de alguma coisa. Aqui, pensa-se, então, em trabalhar com a estatística. Então, neste caso, é importante retomar um livro de metodologia que vai trabalhar a questão de amostragem, que vai trabalhar a questão de amostragem, população, média, mediana, variança, curvas normais, desvio padrão. Então, para poder entender esse fenômeno, se é um fenômeno normal ou não é um fenômeno normal e quanto de relevância, significância que ele tem neste contexto. Beleza. Pesquisa empírica, então, utilizando de dados. Pensa-se, então, na estatística. Pesquisa empírica sempre vai à busca de uma hipótese, uma possível resposta para um problema. Pesquisa básica. A pesquisa básica é a pesquisa teórica. Tem por finalidade conhecer. Não há preocupação imediata quanto aos seus resultados. Então, o objetivo é descrever, sei lá, vamos pensar em um objeto. ONU, Organização das Nações Unidas. Eu quero conhecer o Instituto ONU, quero entender qual é a importância dele no contexto, eu quero descrever os seus organismos e quero descrever a sua atuação. É um projeto de pesquisa básica, inicial, às vezes marginal. Às vezes está mais no contexto da graduação do que na pós-graduação, que é especialização e assim vai. Pesquisa aplicada ou pesquisa prática. É quando a pesquisa, o pesquisador está movido a conhecer para uma aplicação imediata dos seus resultados. Então, você vai conhecer para depois já aplicar a uma prática. Também está ligado muito à pesquisa empírica. Então, buscar lá, identificar qual é o tipo de pesquisa que você quer fazer, quer buscar. A pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva é a descrição do objeto por meio de observação e de levantamento de dados. Pesquisa bibliográfica ou pesquisa documental. Mas a ideia é só descrever. Beleza? Esses são os tipos de pesquisa científica que você pode encontrar. Mas não só esses. Você encontra outras definições, outros tipos de pesquisa. E dependendo da área, então, às vezes você vai para uma área específica, como área da educação, área da psicologia, área do direito. A área do direito, por exemplo, faz pesquisa do tipo jurisprudencial, levantamento doutrinário. Pode estudar a partir de pareceres, de projetos de lei, entende? Então, temos vários tipos de pesquisa. Quando a gente vai para a pesquisa histórica, daí tem toda uma metodologia de como estudar na historiografia. Então, é bem diferente em cada uma das suas áreas. Aqui está voltado para uma pesquisa prática, uma pesquisa empírica, uma pesquisa do tipo especialização, do tipo da pós-graduação. Questões importantes para definir o tema. Então, para escrever o projeto, você precisa ter definido, muito bem definido, qual vai ser a sua ideia de tema, de área, de campo de estudo. Então, questões importantes. A primeira coisa que você tem que definir é o tema. E o tema, para falar do tema, você precisa levar em consideração, em primeiro lugar, o gosto. Porque o gosto pelo tema é que vai fazer com que você desenvolva uma pesquisa saudável, uma pesquisa em que você não termine cansado, exaurido, não aguenta mais ver aquele tema, não aguenta mais aquele assunto. Não. O gosto, quanto mais você souber, mais você vai se interessar. Sabe, assim, é quando você se pega estudando um assunto que você simplesmente não tem obrigação nenhuma de estudar. Mas você se pega estudando aquilo porque você gosta, porque você sente prazer. Esse vai ter que ser o critério número um, porque é o primeiro, porque é o que mais influencia. O segundo critério, o segundo critério é a questão do preparo. Não adianta você querer estudar algo que você não conheça. Você tem que ter uma certa familiaridade com o objeto, ainda mais porque é especialização. Então, você tem que ter foco direto em relação ao preparo, se você tem preparo ou não, pra trabalhar o assunto. Um exemplo aqui. Ah, um exemplo aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um estudo de um software que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu vou ainda conhecer. Isso é bem complicado. O bom, o interessante, às vezes, é pegar justamente o que você já conhece, porque você já consegue identificar todo o sistema, todo o sistema por completo, os seus pontos negativos e os seus pontos positivos. E fazer correlações ainda com outras coisas. Então, é interessante que você já conheça um pouco do assunto que você vai estudar. Porque, senão, o que vai influenciar bastante ali é tempo. Se você não conhece, não conhece o teu tema, você tem que estudar mais pro teu tema. E o tempo de desenvolvimento do trabalho é até seis meses. A prova, o trabalho, a monografia, ela tem no mínimo 40 e no máximo 50. Então, projetando um documento, mínimo 50 laudas, páginas, não, mínimo 40 laudas, páginas, no máximo 50 laudas ou páginas. Laudas e páginas, a mesma coisa. Então, projetando um documento deste tamanho, é interessante que você já saiba um pouco do seu assunto, porque daí você vai conseguir escrever com mais facilidade. Se não, se você não tem domínio sobre o seu assunto, você vai precisar, então, de mais tempo para poder desenvolver. Aí, também, você tem que levar em consideração um aspecto para você. Então, qual que é a utilidade deste tema para você? Não, não, não tem utilidade. Não, tem que ter. Tem que ter utilidade, porque tem que, na prática, te influenciar, te melhorar como pessoa. Tem que te servir para algo. E eu espero que te sirva para ganhar dinheiro, principalmente. Fontes. Tem fontes a ser trabalhadas? Porque, se eu não consigo trabalhar com fontes, se eu tenho um tema, esse tema não tem fonte nenhuma. É fonte bibliográfica, é fonte periódica, é fonte de assuntos discutidos em fóruns, congressos, internet. Tem fonte? Não, não tem fonte. Ah, então não dá para estudar, porque eu preciso, primeiro, ter uma quantidade de material teórico para ser trabalhado. Então, se eu não tenho esse material teórico para ser trabalhado, o que eu posso fazer? E se eu tenho acesso, tenho acesso a essas fontes? Porque, ah, eu quero trabalhar um assunto, mas eu não tenho acesso a esse documento. Então, não dá, então não adianta. Então, você não tem o documento. Você tem que, primeiro, ter acesso. E, às vezes, isso é muito complicado. Então, é um documento que é da empresa, é particular, é secreto, eu não sei. Pode acontecer muita coisa aqui. Tá ok? Então, continuando. Agora, então, o segundo item. Elaboração da problematização. O que é elaborar uma problematização? Elaborar uma problematização é ter uma questão a ser respondida. Qual é a questão a ser respondida no seu trabalho? Você tem um tema e tem uma questão a ser respondida. Qual é esta questão? Tem que enxergar um problema. A partir de um problema, você vai desenvolver um trabalho com bastante tópicos, com bastante assuntos, mas respondendo a esta grande questão. Esta questão é o teu objetivo geral. Ela vai ser contemplada ao final do trabalho, quando você materializar ele. Então, qual é o teu problema? O legal do trabalho acadêmico é, inclusive, você identificar essa questão num parágrafo único. Identificando, então, pode ser um problema, uma problematização, num contexto em que são vários problemas, que são interrelacionados, só que dizem respeito a um objeto específico. Esta que é a ideia a ser trabalhada. Então, a partir de uma problematização, que você começa a construir os principais construtos do trabalho, que seriam os seus objetivos. Continuando. Justifica a relevância da pesquisa. Que é a ideia de enxergar uma relevância na pesquisa no sentido de relevância científica. Tem alguma relevância científica o estudo de vocês? Porque, se não tiver nenhuma relevância científica, esse trabalho não poderia ser classificado como trabalho científico. Então, tem que enxergar. Como que você enxerga uma relevância científica? Bem, tendo o seu tema, tendo o problema, você encontra, principalmente nas introduções, nas redações acadêmicas, dos artigos ou dos livros que são trabalhados a respeito deste assunto, a importância do tema, a importância do campo, a importância da área, de se discutir os assuntos pertinentes ou pertencentes a esta área. Por quê? Porque lá, eles têm que justificar a importância do estudo do tema deles, assim como vocês. É importante que você justifique a relevância do estudo. Aí você tem que enxergar três elevâncias. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira, então, seria a científica. A científica. A ciência teria que ter primeiro lugar aqui. Por quê? Porque o trabalho é científico. No segundo. No segundo, social. Então, tem um impacto social, tem uma importância para a sociedade e, por último, para o especialista. Para você. Para os especialistas que estão se formando, junto com você, por que é importante ele saber a respeito deste assunto aqui que você vai estudar. Então, procure ler principalmente introduções, prefácios, apresentações dos livros, introduções a uma disciplina, ou dos livros que vocês pegaram lá para estudar, já arrumaram como biografia, porque trata do mesmo tema que vocês, e identifica por que o autor está justificando a importância do tema do estudo dele. E daí você vai encontrar também a importância do seu estudo. Tudo isso escrito em forma de referências, com notas de rodapé, e você já vai encontrando as suas bibliografias aí. Então, relevância da pesquisa. O que mais? Delimitar o estudo proposto. A questão da delimitação é importante, porque você precisa especificar sempre o que vai ser feito. Por exemplo, eu pego um estudo maior, e desse estudo maior, eu estudo algo menor. Por exemplo, as normas de segurança do trabalho aplicadas à construção civil. Dois pontos. A regulamentação da CIPA. Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Então, esta que é a ideia. Entende? Eu pego um contexto maior, que é a questão da segurança do trabalho, na construção civil, e depois explico algo menor, que é uma atuação de um órgão específico, que deve ser criado dentro da empresa, que atua assim, dessa maneira. Então, delimita o estudo do tema. Então, criar títulos pensando algo macro, que está relacionado mais à disciplina, para o algo micro, que está relacionado... Algo micro. Que está relacionado com algo mais específico dentro desta linha aqui. Então, identificando isso, você consegue criar seus objetivos de pesquisa. e estruturar uma fundamentação teórica, no sentido de encontrar os elementos que vão te dar base teórica para discutir os assuntos que você quer discutir. Então, quais são as palavras-chave aqui? Pensar em conceitos. Palavra, chave. Quais são as palavras-chave? Palavras-chave do teu assunto, do teu tema. Então, é isso que vocês vão ter que buscar. Ok. Então, uma estrutura básica de um projeto de pesquisa. Isso daqui não é fixo, isso daqui não é rígido, obrigatório. Às vezes, abre mais elementos, às vezes, a gente tem aqui 4.1, 4.2, às vezes, tem mais subdivisões. Isso é muito particular de cada escola, de cada curso, às vezes. Por exemplo, se vocês vão tentar num programa de mestrado e doutorado em administração. Lá no programa de administração da PUC, é um edital, e eles cobram lá que você faça apresentação, objeto objetivo, justificativa e cronograma. Sei lá. Daí você vai lá, na evangélica, e lá na evangélica, na faculdade evangélica, eles cobram não apresentação, mas tema. Então, na verdade, o título é tema, mas o que você tem que fazer dentro desse elemento? A apresentação do tema. Então, os textos, eles são sempre assim, meio que repetitivos. Só troca, mas questões formais, de título de lá para cá. Mas sempre, em essência, eles são os mesmos documentos, que são os mesmos documentos, que são esses elementos que devem ser identificados. Então, a gente vai trabalhar cada um deles, e a ideia é de você construir uma apresentação do tema e do problema. Então, o primeiro item. O segundo item, objeto e objetivos. Então, qual é o seu objeto, qual é o seu objetivo geral e seus objetivos específicos. depois, justificativa, qual é a relevância científica, qual é a relevância social e já falei um pouquinho disso no slide anterior. Quatro, revisão bibliográfica, qual é a literatura que você levantou e quais são os conceitos que serão trabalhados na monografia. Cinco, metodologia, qual é o método que você vai pegar. Seis, cronograma de pesquisa. sete, levantamento bibliográfico, que é a lista das bibliografias. E oito, opcional, os instrumentos de pesquisa, no caso de pesquisa empírica, pesquisa prática. Então, os elementos do projeto de pesquisa estão prontos. Qual é o item um? Bem, o item um é um item, uma redação, o primeiro elemento, com uma redação de mais ou menos uma folha, de mais ou menos uma lauda. O que é ideal ser trabalhado aqui? É o momento inicial, o momento fundamental do trabalho, do projeto. Sempre pensando no projeto. De explicação detalhada do tema. Então, focar na explicação do tema e do problema. Então, qual é a questão? A ser estudada, a ser desenvolvida. deve ser abordar o quê? A gênese do problema, qual o tipo de abordagem que você vai identificar nesse problema e limites que a pesquisa irá se desenvolver. Então, até onde você pretende ir? Quais são os limites da sua pesquisa? O objeto de pesquisa. O objeto de pesquisa é o item 2.1. Você pode abrir lá o item 2.1 e falar do objeto. O objeto é uma palavra. Às vezes, é uma relação. Às vezes, é um conceito. Então, você tem que pensar qual que é o teu objeto. Qual que é o teu objeto? E definir ele em uma frase, em uma palavra, em um parágrafo. O item 2.2 é o objetivo geral. O objetivo geral, você tem que descrever o que o trabalho vai ser. Então, você vai projetando um trabalho monográfico de 50 folhas, 50 laudas. O que ele vai ser no final? Um estudo do quê? O que ele vai ser? Aquilo lá, em essência, é um trabalho que pode ser definido como e escrever aqui. E o item 2.3 são os objetivos específicos. Hã? Os objetivos específicos são os elementos estruturados que vão compor depois um sumário, as partes do trabalho. mas o que você deve fazer para conseguir o objetivo geral? Bem, para eu estudar, por exemplo, um objetivo específico. Objetivo específico para eu estudar a ONU, que foi o exemplo que eu já tinha utilizado. Para eu estudar a ONU, o que eu devo fazer para estudar a ONU? Bem, eu devo entrar lá no site da ONU, encontrar as resoluções, os países que fizeram parte da fundação da ONU, qual que é o estatuto, qual que é o regulamento, se tem lei, se não tem lei, qual que é a estrutura orgânica, o organograma, os fluxos, quem que subsidia. Eu não sei. Então, é isso que eu tenho que levantar nos meus objetivos específicos para poder entender o objetivo geral, que é entender a ONU. Então, quais são os elementos que devem ser elencados para eu que entenda a ONU? descrever isso, entender isso, entender o órgão, entender o... Entendem? É isso que é para ser buscado. Então, tem que trabalhar esses itens, então. 2.1, objeto, 2.2, objetivo geral, 2.3, objetivos específicos. Elemento crucial. Então, o objetivo geral é aquele que delimita, dirige os raciocínios a serem desenvolvidos na monografia. Este objetivo pode ser dividido em diferentes graus. então trabalhar o grau de complexidade dele. Conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese ou e avaliação. Ok? Então, essas seriam as ideias a ser trabalhadas aqui. Os objetivos específicos, então. Os objetivos específicos, o problema criado deve ser dividido em tantas partes quanto for necessária para a sua resolução. A ideia, então, é trabalhar os objetivos específicos para que depois eles se tornem capítulos da monografia. Então, o ideal lá nos objetivos específicos, porque o objetivo geral é um parágrafo com poucas linhas, e os objetivos específicos entram com esses tópicos aqui. Então, um objetivo específico, dois objetivos específicos, três objetivos específicos. Se eu tenho três objetivos específicos, eu imagino o quê? Três capítulos. Então, eu começo a imaginar uma monografia que fale primeiro capítulo disso, segundo capítulo disso, e o terceiro capítulo disso. E isso tudo aqui vai me dar o objetivo geral. Ah, isso aqui tem a ver com o objetivo geral. Entende? Essas três coisas relacionadas é o meu objetivo geral. Mas, tem que encontrar esses elementos. Outra coisa que você tem que pensar, definindo os objetivos específicos, é interessante que você projete a quantidade de laudas para cada um dos capítulos. Então, eu tenho três objetivos específicos. o 1, o 2 e o 3. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Aqui na frente vai vir a introdução e aqui na frente vai vir, aqui no final, vai vir conclusão ou considerações finais. E aqui eu tenho o título do trabalho, que é o meu objetivo geral. Então, geralmente é isso. Eu tenho uma introdução, uma conclusão, os elementos dentro da monografia que eu desenvolvo. E esse desenvolvimento aqui resulta no concretude do meu objetivo geral. outra coisa importante de se pensar aí. Bem, tenho três elementos. Tenho três elementos. Três objetivos. Dentro desses objetivos, é interessante também dimensionar a quantidade de laudas que você vai escrever para que você contemple a quantidade de laudas total e mantenha uma certa harmonia, uma certa distribuição gráfica. A preocupação aqui é muito mais com a estética do que com a qualidade do produto de pesquisa, ou seja, com a redação. Então, é pensar nisso. Quantas laudas? Se eu escrever 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui, tenho 15 laudas. Cada um deles. Ia ficar perfeito. 15, 15, 15, bem distribuído. Ainda eu venho lá e escrevo, sei lá, três de introdução e três de considerações finais. Fechou. O mínimo que tem que fechar, que é no mínimo 40, no máximo 50. Ok? Na verdade, fechou. Fechou a mais aqui. 45. Então, tenho que escrever duas de introdução, fechou a 50. Ok? Fechou as 50 laudas, então, eu tenho uma boa introdução. Aí, na verdade, o que eu acabo fazendo? Eu não acabo obedecendo rigorosamente isso. Eu escrevi uma e meia de introdução, aqui eu escrevi 13, aqui eu escrevi 12 e aqui eu escrevi 14 e lá no final eu escrevi duas. Ok? Isso foi o realizado. No final das contas, dá tudo certo. Está ok. Está dentro. O que houve aqui? Houve uma preocupação com a dimensão sempre. E ficou mais ou menos dentro de um padrão. Mais ou menos duas laudas. O que não pode é ficar 3, 7, 12 e 20. Entende? Tudo errado. Porque tem um capítulo tem 3, outro capítulo tem 7, outro capítulo tem 12, outro capítulo tem 20, e daí você faz duas de introdução e duas de conclusão. Bem ruim isso. Bem mal distribuídos os assuntos. Você tem que estudar, projetar, para que isso daqui fique bem distribuído. Basicamente, é esta a ideia. Questão estética. Justificativas. As justificativas que você tem que encontrar para a monografia são essas. Então, são os motivos relevantes que levam à abordagem do problema. Mas sempre leve em consideração esses três critérios. Lá dentro da monografia, dependendo, da monografia não, do projeto, dependendo do grau de importância que ele vai ter, este elemento, você pode até separar. 3.1, 3.2 e 3.3. E a ideia aqui, é assim, que nem conversa de mesa de bar. É você sentar na mesa do bar, um colega até o pergunta, e daí, camarada? O que você está fazendo de monografia? E você elencar isso daqui e trazer esses pontos, assim, como pontos a serem explicados, a serem discutidos, enfim. 3.1, relevância científica. 3.2, relevância social do estudo do tema. E, pessoal, quando você for falar de relevância científica, fale a respeito de métodos, de metodologia, aí você vai conseguir relacionar bem a sua importância. Hoje em dia, para quem domina o trabalho, o ofício, é importante saber disso por causa das metodologias que são impostas para a sociedade. Então, quando pensar em sociedade, pense na classe social, pense no trabalhador. Nesta classe, para o trabalhador, qual que é a importância e relevância científica do estudo do tema? E depois, por último, o pessoal, que aqui é o especialista, o cientista, o pesquisador. Pessoal para você, você é pesquisador, nesse caso. Para o pesquisador, você. Por que é importante estudar o estudo do tema? Para que é importante? Não, você não vai responder eu, vai responder o pesquisador, o especialista em. não é? Ok? Então, pensando nas justificativas, novamente. Aí, a gente entra na parte da revisão bibliográfica. E aqui, eu peço que vocês prestem bem atenção, porque revisão bibliográfica não é levantamento bibliográfico, não é lista de bibliografias. Não tem nada a ver com isso. Lista de bibliografias vai lá no final, que é o levantamento bibliográfico inicial, ou referências. Aqui, é revisão. O que implica revisar? Revisar literatura, é revisar bibliografias. Ok? É você escrever a sua fundamentação teórica, o teu arcabouço teórico, o teu quadro teórico, a doutrina. A partir de qual doutrina você vai emergir? Ok? Esta que é a ideia. Então, resgate das principais obras. A ideia aqui, trabalhar de três a cinco obras. Identificar se existem correntes. Então, existe posicionamento A e posicionamento B. Sempre. No mínimo, existe uma direita, uma esquerda, um sim e um não. Ok? Então, sempre. Às vezes tem mais. Às vezes os posicionamentos são três, quatro, cinco. Tem seis classificações para discutir esse assunto. Ou tem seis vertentes epistemológicas. Entendem? Então, às vezes tem este grau de complexidade. Então, quais são as correntes, escolas filosóficas que a pessoa vem? Então, é possível identificar uma linha? Então, a perspectiva? É isso que você tem que identificar agora. Fundamentação teórica. É a definição precisa nos termos e conceitos que subsidiam o desenvolvimento da pesquisa. Então, antes de sair pesquisar a respeito do teu assunto, você tem que ter domínio do vocabulário. o domínio do vocabulário se dá fazendo uma revisão bibliográfica. Então, um macetinho para desenvolver este assunto seria, este tópico do projeto, é eleger de três a seis palavras-chave. Até três você vai colocar no teu trabalho. Mas aqui, eleger de três a seis conceitos centrais. para você sentar e discutir o assunto, você tem que saber o conceito, a definição, em quais termos podem ser definidos essas três seis palavras-chave. Então, para você partir para uma discussão teórica, você vai desenvolver. E nesta redação, você vai desenvolver com três a seis palavras-chave. E assim, o objetivo da redação é definir essas três seis palavras-chave. Então, esta revisão de literatura, você vai pegar as principais definições segundo os autores. E você vai desenvolver esse assunto de uma maneira linear. Na medida em que você dá o grau de importância. Então, qual é o primeiro conceito que tem que ser resgatado? O primeiro está aqui, o segundo está aqui, o terceiro, e o quarto. Entende? Eles estão aqui. Então, esse se relaciona com esse, esse se relaciona com esse, e assim, linearmente, um vai com o outro. Outra coisa que você vai fazendo é trabalhando bibliografias. Então, para falar deste conceito, eu trabalho duas bibliografias. Então, nesta parte da redação é interessante que tenha duas citações diretas e um material referenciando este assunto. Aí vai para o item 2. O item 2, eu pego uma de cá e trabalho mais uma. Então, tenho duas também e também faço citações dessas duas. E aí, vou indo. No final das contas, eu acabo fechando com uns cinco livros diferentes, no mínimo, muitos se repetem aqui nos conceitos. Mais cinco livros e assim, mais ou menos, quatro laudas, quatro páginas de texto. Ok? Porque cada conceito, às vezes, demora para ser explicado. E você precisa explicar esta relação deste primeiro conceito com o segundo conceito, porque senão você não encontra a linearidade necessária neste tipo de texto acadêmico. Aí, meu caro, você tem que saber a quantidade de tempo que você demora para escrever. Uma lauda, duas laudas, três laudas. Quanto tempo você demora para escrever, fazer uma revisão bibliográfica? A ideia de ser trabalhada neste tópico aqui, item 4, revisão bibliográfica, bibliográfica, é a ideia ainda contida no quadro teórico. Então, o que é um quadro teórico? Constitui um universo de princípios, categorias, conceitos, formando-se sistematicamente um conjunto logicamente coerente dentro do qual o trabalho do pesquisador se orienta e se desenvolve. É necessário que o quadro tenha consistência e coerência. Então, a ideia aqui é sempre esta. É o mesmo sentido anterior. Também é conhecido como arcabouço teórico. Então, isso tudo é a mesma coisa. aí você vai pegar o livro de metodologia lá e o livro de metodologia vai estar dizendo quadro teórico e aqui vai estar dizendo é tudo a mesma coisa, é fundamentação teórica, é revisão bibliográfica. Também é conhecido como arcabouço teórico, mas não deve aprisionar o desenvolvimento da pesquisa. Arcabouço teórico transmite a ideia de ir aprisionado àquele conceito. Ok? Pensamos agora agora em metodologia. Pensando na sua metodologia, você vai ter que escrever uma redação e aqui você não tem uma quantidade de páginas meio que fechada. Mas, é interessante que você trabalhe mais ou menos uma perspectiva de qual que é a metodologia que você vai construir. A metodologia acaba sendo a metodologia acaba sendo uma... Na construção do trabalho, você acaba construindo a sua metodologia. Mas aqui é importante que você comece a visualizar essa metodologia em termos ideais. Em termos ideais. A construção desse tipo de trabalho é a idealização de um projeto, de um plano de pesquisa, de um processo de pesquisa. Então, você projeta para o que você vai realizar. e isso é importante você nunca esquecer. É um projeto. Você está projetando o futuro aqui. Beleza? Então, a ideia aqui é explicar qual é o método, qual é o caminho. Muitas vezes, você vai encontrar o seu caminho na medida em que você vai descobrindo o seu objeto. Mas é importante você projetar. Então, qual é o caminho seguido pelo pesquisador na elaboração do trabalho? A pergunta a ser respondida aqui é o que devo fazer para obter as informações necessárias para o desenvolvimento de cada objetivo específico que vai resultar no objetivo geral. Então, como é que você faz isso? O que você deve fazer? Bem, a primeira ideia de ser trabalhada de metodologia é você identificar quais são os métodos que você vai construir. O método que você vai construir é um método dedutivo, um método indutivo ou um dialético? Bem, pensando em dedução. pensando em dedução, você vai partir do geral para o específico, você vai estudar o geral, a doutrina, a teoria, e depois vai pegar essa teoria e vai aplicar a prática. Muitos trabalhos são do tipo dedutivo. Esta que é a ideia. Então, o dedutivo, a brincadeira aqui é que vai do maior para o menor, vai do geral para o específico. Geral, específico. O indutivo é específico para o geral. Então, você tem um problema específico a ser resolvido. E esse problema específico, ele tem que ser classificado, ele tem que ser catalogado dentro da teoria geral que nós temos a respeito dos objetos que você está estudando. Então, o caminho é inverso. É a partir de um problema específico que você vai para a teoria para o geral. Ok? O método dialético é o método político, entendendo ele por vias políticas. O método dialético é aquele que contrapõe as ideias. Então, existem momentos que nós temos tendências e outros entendem que o processo vai se construindo ao longo de um histórico, dentro de um linear. Entende? Então, as coisas vão se alterando no sentido em que os conceitos da política, por exemplo, o que era no passado já não é hoje. E eles vão dialogando, dialeticamente sendo construído com a mudança da nossa sociedade. Então, é bem político este tipo de método. E também aqui, é importante frisar, o método hipotético na ideia de... hipotético na ideia de que nós temos uma questão e nós temos uma possível resposta. Essa possível resposta aqui é minha hipótese. minha hipótese. Eu vou lá, testo, comprovo, comprovo o meu raciocínio, comprovo a minha hipótese. Aí, então, eu tenho também um trabalho acadêmico. Beleza? Uma abordagem. Quanto os procedimentos, os procedimentos específicos, quais seriam os tipos de tomadas aqui que vocês poderiam utilizar? Bem, primeiro tipo, eu vou fazer um experimento. Eu vou experimentar uma nova forma de fazer algo e vou comparar. E vou fazer um comparativo. Vou fazer uma experimentação, mudar uma linha de produção e essa linha de produção eu vou comparar com a tradicional e verificar se em termos a gente ganha em que aqui. Vou querer ganhar em qualidade de vida. Por exemplo, sei lá, qual é a qualidade de vida ali? Envolvida. Um monte de coisa, um monte de questões poderiam estar envolvidas. Fazer simplesmente um levantamento. Por exemplo, um levantamento das principais alterações regulamentares da normatização ambiental. Então, toda normatização ambiental eu vou levantar e vou fazer um software. Vou fazer um software que a empresa específica de empresa específica que trabalha com, sei lá, tintas, poderá utilizar porque tintas são poluentes e os poluentes precisam ser tratados e eu fiz esse levantamento, criei um software para dar todo o suporte necessário ao tratamento desse tipo de poluente. Pode ser. Pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica é a partir de bibliografias, de livros, de doutrinas. Pesquisa documental, ou você vai lá buscar documentos, contratos, instruções, enfim, documentos. Pesquisa de campo, vai em campo entender o comportamento ou um fenômeno. Pode estudar o caso, o caso específico, o caso. Pode fazer um estudo, ter um procedimento metodológico do tipo histórico, tentando levantar a história de algum objeto ou de alguma relação. Fazer um comparativo. Então, a ideia comparativa que a gente trabalhou aqui também foi com experimento, que é comparar duas linhas de produções. Então, não é um experimento, aqui é um experimento porque era uma linha nova que você estava criando. Mas aqui você vai comparar, fazer um comparativo entre uma linha de produção A de uma fábrica e uma linha de produção B de outra fábrica ou de uma marca com outra marca. Estudo de caso, que repetiu aqui, e estudos estatísticos. Quando o seu estudo é bem empírico, trabalha com estatística, pode ser tomada também. E isto é um método, um procedimento de estudo. Então, vários procedimentos de estudos. E esses daqui também não são únicos. Dependendo do livro de metodologia que você pega, você encontra outros métodos também. Então, busque em livros de metodologia. Muitos estudos de metodologia, é sempre bom você ter o teu. Cronograma. Primeira coisa do cronograma, é a elaboração do cronograma, é a identificação dos elementos que vão ser feitos, as partes do trabalho que vão ser desenvolvidas, e com a questão do tempo. Observe as datas, os protocolos, de prazos, que você vai ter lá junto com a coordenação. Sempre isso tem, conforme o regimento interno do curso, da escola, da faculdade, da universidade, enfim. E, muito importante, permite estabelecimento de metas. Então, determine suas metas. Qual vai ser a sua meta? Quanto tempo você vai demorar para escrever o primeiro capítulo? Esta que é a ideia. Então, aqui, esse cronograma foi desenhado em 2006, mas, qual que é a ideia central aqui para desenvolvimento da monografia? Primeiro. A primeira coisa a ser trabalhada é o desenvolvimento do tema. Então, o que você precisa para desenvolver o tema, para desenvolver o problema? É ter o projeto. Então, elaboração do projeto, e eu vou ficar o quê? Dois meses nisso. Aqui, foi, é o cronograma para um ano. Na verdade, vocês têm só seis meses. Então, é muito tempo para isso daqui. Então, esse daqui já não entra. Então, aqui já seria o suficiente. Então, é fevereiro, março, abril, maio, junho. Aqui, acabou o prazo de vocês já. Então, entrega do projeto. Entrega do projeto vai para março. Coletas de fontes. Coletas de fontes já comecei aqui, até aqui. Então, três meses. Elaboração da monografia. Aqui no último, eu já fico, então, tem já quatro meses de monografia. Entrega final. E aqui a defesa. Pode ser? Pode ser. Adiantei um mês ainda. Então, é isso que vocês devem, devem estar planejando. Importante planejar isso. Aí você consegue estabelecer. Você coloca lá do lado, você que é muito narcisista, coloca lá do lado do seu, do seu espelho, e fica olhando para isso. E dá lá, em meados de fevereiro, você se enxerga lá, quanto tempo eu tenho ainda, nem vou dar bola para isso. E daí a coisa já vai andando, e vai andando, e vai andando. Mas é bom, é importante deixar um lugar visível para que você se comprometa. A ideia é que você tenha bastante tempo. Seis meses é muito tempo para desenvolver um trabalhinho de cinquenta laudas. Então, rápido, faça uma coisa bem feita, porque é muito tempo. Quem vai avaliar o seu trabalho depois, vai achar que você, olha, o cara desenvolveu em seis meses, olha quantas horas ele poderia ter gasto, tudo isso aqui, e fez esse trabalhinho. Então, prepare um trabalho bem bom, um trabalho sofisticado, um trabalho do nível de pós-graduação. Levantamento bibliográfico inicial, é a parte final, então, onde você desencadeia ali toda a lista de bibliografias que você vai usar, está usando já no projeto, vai usar na monografia. Esse é o conjunto dos elementos, das bibliografias. E o último aqui, os últimos slides, dizem a respeito dos instrumentos de pesquisa. Então, você que pretende fazer um estudo de campo, ir lá e estruturar uma entrevista, então é importante você colocar no teu projeto de pesquisa já que tipo de entrevista você vai fazer. Então, que tipo de entrevista vai ser feita? Que tipo de entrevista vai ser feita? Quais serão as questões a serem abordadas? Por fichas de marcar sim, não, ABC? Como seria? Nota 0 a 10? Eu preciso saber disso. Como que vai ser esses levantamentos de dados feitos? Então, é importante ter anexo já, e isso está muito relacionado à sua metodologia, item 5. Só que aqui são os elementos. A entrevista vai ser embasada por uma entrevista semi-estruturada, a partir desses tópicos tais, tais, tais. Questionários serão aplicados identificados a determinada pessoa numa amostragem determinada, sim. E as respostas serão respostas qualitativas, abertas, em forma de redação, no máximo, mínimo 3, no máximo 5 linhas. A ser trabalhadas a partir de um software. Eu não sei. Isso que você tem que definir. É muito peculiar de cada um. Fichas. Vai ser distribuído fichas, e eles vão eleger. Então, defina a sua metodologia e explica aqui para a gente. Então, isso é bem importante. Ok? Aqui a lista de bibliografia. Então, algumas bibliografias que eu recomendaria para vocês para desenvolvimento de projeto. Esta primeira bibliografia, que é uma bibliografia internacional, tem até uma tradução. É um livro bastante vendido, porque tem uma editora famosa. Então, A Arte de Se Pensar. Então, é importante ler ele, porque faz-te refletir a respeito da metodologia que você tem, sua própria metodologia. Como elaborar um projeto de pesquisa, de Gil. Antônio Carlos Gil é bastante famoso na área da metodologia científica e tem bastante livros. Aqui ele fala do projeto de pesquisa e aqui a técnica em pesquisa social. De repente, você quer voltar um pouquinho mais para a questão social e não ficar tanto assim no mercado, trabalho, empresa. Projeto de pesquisa em Barros também, uma proposta metodológica. Também são bibliografias interessantes. Então, no geral, é isso. Bom trabalho para vocês. Boa pesquisa. E até a próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.